Vem vizinha, vem, vem vizinha, vem! Mas teu marido tá aí não, não é seu marido? Tá não! Por isso vem, vem, vem te fazer uma rapidinha, vem, vem, vem! Eita! Já, já minha mulher chega também, vem, vem, ligeira, vem! Desce, desce! Vem, vem, sobe, sobe! Ai! Vamos, eu tô empolgado! Bora, vamos rapidinha! Agora que eu pego meus! Vamos, eu tô empolgado!